Finalmente o tão esperado episódio Remorso foi lançado Quem diria que veríamos a pequena Rose como super heroína lutando ao lado de Ladybug e Cat Noir para salvar a sua melhor amiga No vídeo de hoje vamos fazer uma análise completinha desse mega episódio E aí, quer saber tudo o que rolou nesse novo episódio? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star O episódio começa em um dia normal em que todos os amigos de Marinette estão estudando e se divertindo na sala de aula Mas Rose acaba sentindo uma leve dor de cabeça e pede para sua professora que permita que ela vá à enfermaria da escola Então a senhorita Boucher pede para que a Marinette leve a Rose até a enfermaria Bom, a dor de cabeça de Rose tem um fofo apelido de Donadora Marinette ficou curiosa para saber quem era a Donadora e a Rose explica para ela Marinette então leva a Rose para a enfermaria e volta para a sala de aula Na hora do intervalo, vemos a Juleika almoçando muito triste e tudo piora quando ela recebe uma mensagem de Rose Marinette até tenta falar com ela, mas a Juleika ficou muito triste e saiu correndo Muito preocupada com sua amiga, Marinette vai atrás de Juleika para ajudar a sua amiga Mas é claro que o Shadow Moth não perderia essa oportunidade por nada O maior vilão de Paris sentiu o sentimento negativo que a pobre Juleika estava sentindo E decidiu enviar um de seus akumas para torná-la uma super vilã Ainda procurando por Juleika, Marinette protagonizou uma cena bem fofa para o chip Adrianette Nessa cena especial, ela esbarra em Adrien e fica totalmente atrapalhada com suas palavras Ela explica para o Adrien que está procurando a Juleika e ele decide ajudá-la a encontrar Eles acabaram encontrando a sua amiga e Adrien decidiu falar com ela sozinho A pobre Juleika diz que quer ficar sozinha, mas Marinette passa uma mensagem para todos os seus amigos Dizendo que encontrou a Juleika Marinette se desculpa com Juleika por acreditar que foi tudo culpa dela A Juleika sair correndo do refeitório Muito triste, Juleika diz que não é culpa da Marinette e sim da Rose Juleika está muito preocupada com a sua amiga Então ela revela o motivo de sua tristeza revelando uma foto de Rose no hospital Juleika explica que a Rose ficou muito doente quando era pequena E essa doença pode voltar a qualquer momento Essa notícia pegou todos os seus amigos de surpresa A pobre Juleika guardava esse segredo para Rose já que ela prometeu que nunca contaria para ninguém Então a Juleika pede para que todos os seus amigos guardem esse segredo Então todos prometem guardar esse segredo muito bem Depois de receber o apoio de seus amigos, Juleika os agradece E todos eles se abraçam Fazendo assim com que seus sentimentos negativos sumissem Afastando o Akuma para longe da Juleika No dia seguinte, Rose volta para a escola e é recebida por Juleika Que lhe dá um lindo abraço Todos os amigos de Rose estão sendo muito carinhosos e atenciosos com a pequenina Após descobrir o seu segredo Eles estão sendo tão atenciosos com a Rose que a Juleika já está perdendo a paciência Eles deixaram a Rose passar até mesmo na fila do almoço E isso não foi tudo, eles também entregaram várias maçãs para a Rose E a pequena Rose sentiu que a Juleika estava escondendo algo dela Então decidiu levar a sua amiga para conversar Juleika então revela para a Rose que contou para os seus amigos o segredo que ela pediu para que ela não revelasse para ninguém Inicialmente a Rose ficou um pouco triste Mas ela acabou percebendo que a Juleika estava se sentindo muito culpada Então ela decidiu entender o lado de sua amiga Já que ela fez com que a Juleika guardasse esse segredo somente com ela Então a pequena Rose disse que vai resolver todo esse problema A Rose explica para todos os seus amigos E pede para que eles não tratem ela de outra forma Já que ela quer ser sempre essa Rose que ver a vida de uma forma diferente Todos os seus amigos entenderam o que ela quis dizer e todos se abraçaram Na aula da professora Madelave Eles irão estudar vírus, vermes e bactérias E todas as doenças que eles causam E graças a um pequeno espirro que a Rose deu Todos os seus amigos entraram em pânico achando que ela estava passando muito mal Isso acabou deixando a Juleika muito mal novamente E ela saiu correndo para o banheiro E a Rose foi atrás dela Tendo sua segunda participação nesse episódio O todo poderoso Shadow Moth aparece mais uma vez Após sentir os sentimentos negativos de Juleika E dessa vez ele enviou um Amok e um Akuma Para transformar a Juleika em uma super vilã muito poderosa No banheiro Juleika lamenta Dizendo que todos os seus amigos estão se sentindo culpados por culpa dela A Rose também está ali E acaba vendo o Akuma e o Amok chegando para transformar a Juleika em uma super vilã E foi isso que aconteceu O Amok entrou no celular da Juleika e o Akuma em sua luva E assim o Shadow Moth transformou a Juleika novamente em Reflecta Mas agora tendo também a ajuda de um senti monstro Rose até tentou ajudar mas não conseguiu Pois a Juleika não estava escutando O senti monstro da Reflecta se chama Remorso Todos que entrarem dentro do senti monstro Entrarão em uma viagem de remorso eterno Mesmo após se tornar uma super vilã Juleika continua com muita culpa E decide ser a primeira a entrar nessa viagem Então ela entra para dentro de seu senti monstro Ela joga seu celular na lixeira e é sugada pelo senti monstro A Rose correu para a sala de aula para pedir ajuda Então todos os seus amigos correram para ajudá-la Adrian e Marinette aproveitam esse momento para se tornar Ladybug e Cat Noir Após os amigos de Juleika chegarem no banheiro onde a garota estava Todos eles foram sugados pelo senti monstro Ladybug e Cat Noir ainda chegaram a tempo de salvar a Rose Mas ela preferiu ir para dentro do senti monstro para ajudar a sua amiga Ladybug e Cat Noir tentam entrar em segurança nesse novo universo de remorso Mas acabam caindo lá dentro Dentro desse lugar começaram a surgir várias bolinhas rosas que se grudam aos heróis E elas estão vindo de todo canto O Ivan explicou mais ou menos como funciona esse mecanismo Já que ele estava se sentindo culpado e com remorso Várias bolinhas começaram a grudar nele E após recoberto por essas bolinhas ele se tornou uma cópia da Reflecta Ladybug e Cat Noir decidem que eles precisam encontrar a Reflecta o mais rápido possível Após o Ivan como Cat Noir ouviu o Nino falando sobre ele Ele começou a se sentir culpado Ou seja, ele começou a atrair bolinhas rosas para ele O colocando em perigo Já que se isso acontecesse ele poderia se tornar uma cópia da Reflecta O Cat Noir chegou ao ponto de ativar o cataclismo para usar contra ele mesmo Mas a Ladybug conseguiu o impedir Ladybug também começou a ter pensamentos de culpa e remorso E acabou tendo várias bolinhas sendo grudadas nela mesma Por pouco a Ladybug entregou a batalha para o vilão Mas a Rose com toda sua felicidade e beleza conseguiu despertar a Ladybug dessa culpa A Rose é tão especial que ela não precisou nem mesmo do Miraculous para se livrar desses sentimentos de culpa Ela é uma garota muito especial Ela foi capaz de lutar contra a negatividade que estava em sua volta Isso serviu para ajudar a Ladybug Ladybug entendeu que ela precisava pensar em coisas positivas para afastar aquelas bolinhas rosas para longe dela Então Ladybug também ajudou o Cat Noir a entender Ladybug então usou seu talismã e recebeu uma picareta que até então ela não sabia como usar A Joanie então decidiu entregar o Miraculous do porquinho para a Rose para que ela ajude com a sua positividade Como Ladybug explicou o Miraculous do porco dá o poder do júbilo Rose então se transforma em Piguela a heroína do porquinho Então os novos heróis vão atrás da Reflecta Até que não foi tão difícil dos heróis encontrarem a Juleika Após encontrar a Reflecta a Piguela usa os seus poderes O poder da Piguela mostra a pessoa atingida o maior desejo de seu coração Então a Piguela mostra o desejo da Juleika Que são momentos bons ao lado de seus amigos E com isso ela conseguiu acordar a Reflecta dessa hipnose Cat Noir a destruiu o objeto onde estava o Akuma e a Ladybug o purificou Mas ainda restou a Mock que está do lado de fora do Sente Monstro Já que a Juleika jogou o celular na lixeira E era o objeto onde estava o Amock Após surgir várias Reflectas Ladybug entendeu qual era a utilidade de seu talismã Ele servia para escalar a parede para fora do Sente Monstro Nossa Joani então conseguiu sair, pegar o celular e purificar o Amock Após livrar a Juleika Ladybug entrega para ela um de seus novos amuletos de proteção Para que ela não seja akumatizada novamente Após tudo voltar ao normal A Rose super discreta devolve o Miraculous para Ladybug sem que ninguém perceba E o episódio termina com todos na sala de aula e tudo voltando ao normal E assim termina o episódio Remorso Muitas revelações aconteceram nesse episódio Mas a principal delas é a doença grave que a Rose tem Eu fiquei bastante triste quando vi essa cena Mas e aí o que vocês acharam desse episódio? Deixem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau 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 Tchau